e olha aí pessoal que chegou aí para gente o nosso bom e barato inversor mencela de 3.000 watts pico e 1500 nominal tensão de entrada 12 volts saída 220 esse aqui a gente comprou para fazer o teste se ele liga aí um ar-condicionado de 7500 BTUs como o ar-condicionado de 9000 BTU chega aí perto dos 1000 watts ou seja um ar-condicionado aí que não passe desses 1500 watts nominais daria para ligar e a gente vai fazer o teste mas agora vamos abrir aqui ver se chegou tudo certinho vamos conferir o inversor os cabos vamos dar uma olhada agora aqui com vocês tomara que não esteja nenhuma surpresinha negativa viu eu vi a caixa só um pouquinho machucada oi já tá aparecendo aqui ó eu fiquei com medo desses furos aqui que vieram na caixa mas pegou na proteção que legal veio um cabo acho que dá uns 16 milímetros ó e como é 24 volts estaria na corrente bem legal cabinho acho que 16 milímetros ó veio também até os conectores para ligar na bateria muito bom não é todo inversor que vem completinho não vamos colocar aqui no cantinho manual vem um fusível aí reserva com o manualzinho depois a gente vai dar uma olhada e vamos tirar o bichinho aqui da caixa e tirar essa caixinha aqui vamos ver o que é que tinha mais um fusível viu pessoal caiu aqui na caixa mais um fusível zinho e vamos lá ver a cara do bichinho e veio acho de cabeça para baixo é isso mesmo né bonitinho mas o que a gente quer saber é se o bichinho funciona 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 vamos olha aqui dois pulo o bornezinho de entrada de bateria deixa eu ver se veio com as argolinhas veio o bichinho é pesadinho viu pessoal 3.000 pico 1500 nominal marcação então veio certo 24 volts onda pura senoidal que depois a gente vai testar vamos testar ele todo esse modelo vem com um painelzinho digital onde diz atenção de entrada atenção de saída se eu não me engano corrente e é o bornezinho a tomada de saída só o plugue mesmo universal e eu gosto de quando não vem com aquela opção dos parafusos dos borne através de parafuso e eu mesmo gosto de fazer uma saída ligada diretamente lá no fio interno e puxar aqui para fora para aproveitar toda a potência de saída dele sem perder nada com conexão mas é uma coisa minha e depois eu vou mostrar para vocês a gente fazendo isso aqui vem bem embaladinha apesar de da caixa bem machucada não machucou nosso mencela o famoso bom e barato manualzinho já vem aí a inglês acho que em inglês e chinês não é só que vem inglês depois a gente vai pegar ele direitinho com cuidado e os dois usíveis extras aí em caso de rompimento a gente já tem os irem essa os conectores de bateria eu não olhando esse bichinho vai ver tudo aqui acho que é niquelado é alumínio depois eu vou dar uma raspadinha nele para ver se ele é cobre niquelado ou se é alumínio mesmo eu prefiro cobre niquelado mas esse aqui tá parecendo que é alumínio eu vou fazer um teste logo e vamos lá não é alumínio não e não pelo menos assim né os parafusos são metálico mas a parte de contato é alumínio é alumínio mesmo só o ímã não pega nessa parte aqui ou seja alumínio e eu prefiro o latão ou cobre niquelado que o contato é bem melhor faça mais corrente mas aqui é um um bônus que veio nele a maioria não vem com essas conectores a mencela aí já tá disponibilizando acho que um cabinho de acho que é um meio metro deixa eu abrir aqui para ver mas é 16 milímetros e vamos abrir aqui vamos ver o bichinho bom e esse é o famoso bom e barato mencela e com o frete pessoal e eu acho que não passou com frete seguro seguro de envio e seguro tarifário acho que que tem 500 e 60 e poucos reais eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a compra como foi comprada os valores como foi o seguro tarifário como foi tudo isso vai ser um vídeo específico isso aqui era só para apresentar para você fazer esse um boxe e como ele chegou o nosso inversor mencela depois vai ter o sobre a compra o seguro tarifário e o testezinho de fogo nós vamos botar o bichinho para ligar aí um ar-condicionado mas é pesadinho parece ser robusto gostei dele do design pelo preço você não encontra um inversor dessa potência nesse preço aqui de forma alguma aqui no Brasil às vezes você consegue um inversor de 1200 watts com o dobro ou até três vezes o valor que a gente pagou nesse mencela aqui é só uma apresentação um box dele para vocês e o pessoal tudo aqui aí ao vivo sem corte para vocês acompanharem e depois ver as informações da compra depois a gente vai testar ele vamos botar para ligar um ar-condicionado valeu pessoal